Dentro do núcleo gerador, equipamentos e sistemas técnicos, temos quatro temáticas globais que nos ajudam a compreender os objetivos do referencial. Dentro do domínio pessoal, DR1, temos a questão dos eletrodomésticos, temos no DR2, como não podiam deixar de ser, os equipamentos profissionais, no DR3, relações institucionais, temos a questão da assistência técnica e a forma como temos que lidar com essas situações e, finalmente, numa questão mais macroestrutural, temos a questão das transformações e evoluções técnicas ao longo do tempo e como é que isso se reflete no nosso dia-a-dia com o tema dos transportes. Por exemplo, no DR1, podemos nos focar na questão da sociedade e uma forma de falarmos nesta questão é explorar relações de utilização doméstica, dos eletrodomésticos, quem é que utiliza os eletrodomésticos, se é o marido, se é a mulher, como é que essas tarefas são partilhadas e até um bocadinho a perspectiva histórica, como é que foi mudando ao longo do tempo ou comparar com os nossos pais e avós e as importâncias sociais da introdução de vários eletrodomésticos. Por exemplo, a máquina de lavar roupa é um instrumento que é reconhecido por dar muita liberdade e muito tempo para que as mulheres se possam dedicar a outras tarefas, em termos históricos e sociais. Já na questão mais tecnológica, ainda da utilização de eletrodomésticos, podemos nos focar na questão tecnológica, por exemplo, porque é que um equipamento é classe A, A+, B e se conseguimos explorar a diferença, por exemplo, entre um aquecedor a óleo, uma bomba de calor ou a questão da tarifa biorária, ou seja, qual é a tecnologia que está por trás da questão dos equipamentos, dos eletrodomésticos. Seria muito interessante falarmos um pouco sobre isso. Quem conseguir ir à parte mais científica, a fórmula que relaciona a voltagem com a intensidade e resistência, se conseguirem falar sobre esta questão, seria muito interessante, por exemplo, explicar o funcionamento de uma lâmpada ou mesmo de uma resistência elétrica e explorar estes conceitos entre consumo de energia, resistência e corrente elétrica. Mas isto já mais na questão científica. Nos equipamentos profissionais, na parte da sociedade, podemos falar em termos de posições hierárquicas e utilização dos equipamentos. Até que ponto é que os trabalhadores que têm novas competências conseguem ter mais sucesso dentro das organizações e contar uma história ou perceber como é que uma nova máquina que entrou na fábrica ou algo relacionado com a tecnologia que muda e muda a forma de trabalhar. Portanto, o número de trabalhadores que existia na fábrica há alguns anos e hoje, todas essas questões. Como é óbvio, também na tecnologia é possível falar, explicar ou tentar abordar claramente como é que as máquinas trabalham ou em termos também da indústria e da profissão. Na ciência podemos tocar campos como a termodinâmica, ou seja, as percas de calor, a eficiência, por exemplo, a eficiência do motor elétrico é muito superior à eficiência do motor térmico, motor de explosão e explorar estes aspectos da ciência e da tecnologia em termos de aplicação nos equipamentos da indústria profissionais também pode ser interessante. Já na questão do DR3, utilizadores e consumidores de reclamação, vale a pena olhar com muita atenção para este DR e para o referencial de comunicação língua e cultura, pois são sempre intrincados. E neste caso, por exemplo, a questão da sociedade, da tecnologia, estamos a falar de quando estamos a reclamar ou quando estamos a contar um episódio, a narrar um episódio relacionado com a assistência técnica, recorrer à linguagem técnica adequada, perceber aquilo que o técnico nos estava a dizer e verter isso no nosso texto, explicar isso no nosso texto. Finalmente, o DR4 fala na questão da transformação e evolução técnica, é proposta à questão dos transportes, porque é de mais evidente, mas podemos falar em muitos outros aspectos, como é que a evolução técnica está a mudar a sociedade como um todo. Como é óbvio, os transportes e a comunicação, sem dúvida que mudam a sociedade, a questão da globalização de fenómenos globais que neste momento se espalham com uma facilidade tremenda em termos sociais, mas também a questão da tecnologia, como é que a tecnologia muda, quais são os equipamentos que mudam a nossa forma de estar, e isto também está muito relacionado com o núcleo gerador 5, TIC, Tecnologias de Informação e Comunicação, mas também podemos falar em equipamentos tecnológicos que foram surgindo e que ainda hoje melhoram a nossa forma de trabalhar e de estar na sociedade. Em relação à ciência, estamos a falar com tentar ir buscar princípios científicos que foram evoluindo, por exemplo, na questão que permite evoluir aquilo que nós fazemos hoje, como é que a ciência permitiu essa evolução. Por exemplo, aqui fala da questão dos transportes, o exemplo fala, por exemplo, o que acontece na força centrífuga e na travagem de um automóvel, a descrever a força centrífuga, o sistema de forças que envolve a travagem. Este é então o núcleo gerador de equipamentos e sistemas técnicos e é importante não esquecer que ele está sempre relacionado com outros núcleos, podemos estar sempre a relacionar aquilo que escrevemos, quer com comunicação língua e cultura, estão sempre relacionados, sobretudo na parte da sociedade e da tecnologia, é sempre possível fazer pontes e o mesmo texto, a mesma situação que estamos a descrever, servir e ter evidências que validem o referencial das duas áreas, mas também podemos relacionar esta parte do referencial com outras situações. Por exemplo, quando falamos na questão dos eletrodomésticos, podemos ir buscar o núcleo gerador de ambiente e sustentabilidade, a questão de perceber o consumo e eficiência energética que também se faz através dos equipamentos, como é que isso se manifesta, portanto estamos a falar em ambiente e sustentabilidade, quando explicamos a importância de pouparmos energia, não só a nível local, mas também a nível global, estamos a relacionar com o DR, ambiente e sustentabilidade. Também a questão dos transportes está relacionada, podemos falar ao mesmo tempo, com a questão dos meios de transporte e da libertação de gases com emissão de estufa, que também está relacionada com o ambiente e sustentabilidade, mas tem a ver com linguagem técnica e perceber como é que os motores funcionam e como é que podem libertar mais ou menos CO2, o que é que é mais eficiente, é o motor elétrico ou o motor a explosão. Então, todos esses aspectos podem ser relacionados e com o mesmo texto termos a validação de vários pontos do nosso referencial.